Olá pessoal, eu vou ensinar uma coisa bem legal, que é o seguinte ó, primeiro eu vou pegar aqui o meu cadastro clientes, vou botar ele aqui na tela, agora eu vou botar um botão aqui, vou botar aqui ó, primeiro, primeiro registro, então no primeiro registro eu vou botar e quero para o ordem de cliente, agora eu vou botar o próximo, agora aqui vai ser eadness, ah faltou, vamos botar uma coisa aqui, file to screen, para mim colocar o que está na janela, lá, agora vamos botar o anterior, eadness vai sendo, previews, e aqui vamos botar o último registro, agora vamos testar como ficou, então aqui eu vou botar primeiro registro, próximo, anterior, último registro, bem legal isso aqui né, aproveite a dica, e agora eu vou mostrar como fazer também um super controle disso aí,